O gol cai, e não pode se acostumar com isso. Hoje é dia de buscar os três pontos. Jones. Passe lá pro outro lado do campo, pra virar o jogo. Ele está ativando, tem pesaça! Ele vai recorrer a bola em jogo, é lateral. Mais um arremesso lateral vem aí. Messi, solta a bola, meu querido. Prende não. Bem na dividida. Silva, valeu o esforço pra fazer o corte. Ele se esticou todo pra cortar a base. Dividida limpa, roubou a bola. Ele tem muito espaço pra avançar, só não pode se precipitar. Olha o cruzamento. Boa defesa, sem rebote. Saiu, né? Arremesso lateral. Boa, tem. Silva. Ah, não. Ah, não. Ele errou o passe. A jogada era boa. Ah, perderam a bola. Falta marcar. Vamos ver se tem mais alguma coisa. O juizão mostrou a amarelinha pra ele. Interceptação sensacional. É uma bola difícil. Recebeu de volta. Perderam a posse de bola. Foi falto. O juiz marcou e vai acertar se mostrar o cartão agora. E eles perdem a bola. Olha a bola na área. Falta o capricho nessa bola. Muito fácil pra defesa. Vai muito bem e fica com a bola. Boni. É só bater pro gol. Jogou dentro da área. Diretura do gol. Defesa. É isso que eu tenho. O defesa do time tudo aqui no ar. Gol. 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 E ele tira o perigo dali, passou de cabeça, bom lance, tá sobrando o ombro pra todo lado, bateu, tempo! O Sidades Isto já tá juntado, slider! Saiu, saiu, o lateral batado. Silva! Bucana! Caramba, além de um vendimento marcado, ia sair da cara do gol. Boa, tem Bola sai em arremesso lateral Bacana Até onde ele vai com a bola? Como é que vai acontecer? O que vai é que ele tirou o pedido dali Rapaz, esse cara é do outro time, viu? Só pra você saber Ainda bem que a cobertura faz sombra aqui no King Fahd International Stadium Caio Ribeiro foi projetada pra deixar tudo mais fresco mesmo, Thiago Parece um monte de barracas no deserto É muito bonito E daí o daqueles impedimentos que ele vai ficar discutindo até a semana que vem Deu o chute Pegou bem na bola Vamos ter mais três minutos Bem na dividida Caralho E acabou E aí E aí E aí O que é o Ribeiro? O Ribeiro? O passe saiu do tabuixo, um belo corte no meio do caminho. E a bola puta de dolo. A defesa se aguda, vem aí o escanteio. Vem o cruzamento. Vem o Ribeiro, tá em jogo. Vamos ficar de olho nesse ataque. Intercentação na hora H. Era um lance muito perigoso. É pênalti. Tá marcado. O juiz acertou em ter marcado o pênalti. Mas deveria ter expulsado o jogador. E a bola. O Ribeiro bateu muito bem. Cobrança perfeita. Tá lá dentro. Foi uma cobrança muito precisa, né, Thiago? Mostrou que já correu pra bola sabendo que ponto ele ia bater. Finalmente. Finalmente o blocado foi aberto. Jogou dentro da área. Padrão. Há hora de roubar. Serra poderá boa. Tá risco. Atrave voltou. O empate do gol saiu. Mas parece questão de tempo. E ele se manda pro ataque com a bola. Cana. Olha a bola na área. Ele não tinha um segundo sobrando. E deu conta do recado. Bom lance. É escanteio. Bandeirinha não teve dúvida nenhuma. E ele tira a bola de lá. Cruzamento na área. Cana. Pode vir. Bola pra área. Bola na área. E o cruzamento foi nas mãos do goleiro. A bola saiu. E o tiro de meta tá marcado. O time retoma a tosse de bola no meio de campo. O time retoma a tosse de bola no meio de campo. Saiu pela lateral. Foi um bom cruzamento, mas a defesa fez uma leitura perfeita na jogada. Jones vai ser cobrado lateral por ali. Ah, perderam a bola. Messi. Belíssimo corte do meio de campo. O passe é mal feito. A bola tem um novo dono. Abriu na lateral. Faltou o capricho. Perderam a bola. Ana. Ana. Saiu pela linha de fuga e era esse que eu dei. Olha a bola na área. Boa de cabeça. Vamos aí, cabeceira. Você é bem. Vai, está aumentando muito bem para você. Esse tipo de gol no rebote do goleiro sai muito mais do que eu queria do que agora. A defesa sempre costuma ter dificuldade para reagir. O atacante é sempre mais rápido. E agora a bola para o goleiro. E ele joga a bola para o marco. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. bola pela linha de fundo e o assistente está confirmando um tiro de meta ele exigiu a todo para cortar o passe a tempo de uma última chance é só caprichar Messi ganhou só na bola até onde ele vai com a bola o que vai acontecer o jogo fica para encher